Você voltou Tudo bem Com você ao meu lado Esqueço o passado E tudo que chorei Seu carinho, amor Beijos e calor É o que conheço Seu carinho, amor Beijos e calor É o que sonhei Uma porção de amor legal Você é a pedra Por meu bem querer Não vou deixar morrer Este amor tão louco Uma porção de amor legal Você é a pedrinha de sol Eu adia a pedra Doce, doce, doce Doce e saudade Você voltou Amor, amor Que bom Doce, 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 doce Doce, doce, doce Doce, doce, doce Doce, 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 doce